Olá pessoal, estamos aqui no Free Admin É, estamos aqui no Free Admin né Provavelmente E nós estamos aqui jogando com Admin de graça Não é coisa de hack não tá Bem, estamos aqui com comando de Com comando de Admin Provavelmente Isso aqui é apenas o jogo, não é verdade não tá É, coisa de Admin né Provavelmente Olha só cara, que da hora Jogar com, como se fosse Um Admin de verdade, certo? Certo? Mas É apenas o jogo né, provavelmente Então eu peguei uma grana Num negócio de Sei lá, não sei qual o nome desse negócio De, sei lá, eu não sei Só sei que A coisa amarela Da coisa Dá algumas coisas Sei lá Pegar algumas coisas né Pegar algumas coisas né Quando você clica na tela Pra pegar alguma coisa Sei lá Provavelmente tinha esquecido esse nome Bem Aqui são os itens né Pra você testar aí né Testar de boa Relaxar né Provavelmente né É como se fosse um Admin de verdade Mas não é É apenas um Admin né Um Admin bem massa Bem massa Bem massa mesmo Provavelmente esse é um dos Admin Mais incríveis Que já joguei É, acho que nem sequer joguei Fazer tempo Eu nem joguei isso fazer tempo Joguei em algum ano passado Ou no mês passado, sei lá Em 2022 Blá blá blá, sei lá mano Eu não sei o que explicar Mas tudo bem Meu Deus O cara tá congelado aqui Calma aí né O cara tá congelado aqui Vem Meu Pai Meu Deus Que que é isso cara Mano olha só Vem Bem Aqui são os itens né Aqui os itens de novo Provavelmente Provavelmente Bem É Luke Block Mano É Luke Block Aquele item Que tinha pegado É o Luke Block Sim Se você comprar premium no jogo Você terá ele né Porque É O desenho do Mera é esse Que você tenha este item né Algum item Blá 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 Sei lá Enfim né Meu Deus Olha isso Deixa eu testar aqui nesse carro É acho que Não tá atravessando Não tá Não tá tirando por conta Do Esse negócio de De prisão né Ó quem tá aqui véi A skin do noob Caraca mano Sabem que tinha a skin do noob véi Carro Nossa mano da hora Se eu me transformar Meu Deus Meu Deus Eu transformei no cara No De mim mesmo véi No Meu próprio corpo véi Olha isso mano Pela Pelo amor de Deus véi Lindo aqui véi Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Ele me explodiu Ele me explodiu Esse cara vai ver mano Esse cara vai ver véi Esse cara vai ver Ele vai ter que pagar por tudo hein Ele vai ter que pagar Olha isso véi Que safado mano Ele é muito safadinho sabia Ele é muito pestinha Pro meu rosto Ele vai ver Fica aí preso Zé Ruela Eeeeeee Fica aí preso Toma 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 Essa mané Tome Hahaha Ups 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 Só falando Ups mesmo Porque sinceramente Bem Tô falando aqui a palavra Ups Como se fosse esse Diversinho Tudo com outra coisa né Tô falando isso mesmo Ups Hum Tô aqui como se fosse um voador né Como se fosse um pássaro Eu hein Hahaha Como se fosse um pássaro Bem Eu tô pensando Ou em 2020 Sei lá véi Eu sei lá véi Sei lá mano Sei lá véi Eu não sei tá Não sei de nada tá Só sei que Ele apagou Esse negócio dele Sei lá mano Eu sei lá véi Eu hein Eu não sei de nada Zé Ch 들어� Tchau Muita Ups Pop Gustaf Pop Ou seja que significa É Fazer com que Algum player cague Olha isso aqui, velho Eu tô matando o Jerox No Free Admin Provavelmente Bem É O jogo é totalmente Incrível Dá até pra Pra jogar, né, jogão Eita, bexiga, que agressividade é essa, homi Olha isso, velho Ele me prendeu Mano, ele me prendeu Mano, olha isso aqui, velho Pelo amor de Deus, ele me prendeu Ah, não, velho Não, não, mano, não é possível Ele vai ver, mano Ele vai ver com minha Com minha fúria Quer dizer, né Ah, esse cara não beija, mano Pelo amor de Deus, velho Ah, não Tá errado Ele não veio, não T.P. Gustavo T.P. Gustavo T.P. Gustavo Toma aí, seu Zé Ué Tá arrependido Meu Deus do Zé Mano, o Gustavo Não se arrepende não, velho Ele sempre faz umas merda Calma aí, né Sem falar que eu sou um vilão Falando Que ele comenta Coisa de merda No vídeo Mano Eu nem conheço ele, velho Nem conheci ele Como que eu ia falar Que ele é criticador dos comentários? Homem Mano Ele tá fazendo um bosta Comigo, velho Ele tá fazendo merda Comigo aqui, velho Chama os passarinhos Os pássaros aqui, velho Só pra ver o que ia funcionar Mas enfim, pessoal Deixe seu like E se inscreva no canal Tchau Até a próxima